Salve rapaziada do YouTube, é o seguinte, hoje o Onoi JP está no mais um rolezinho no Japão Estou aqui com o meu amigo Luiz, que é o guia turístico aqui do Japão E vai falar um pouco desse lugar que a gente está vindo visitar Hoje estamos em Takayama-shi Como é que é? Nas montanhas do Japão Nós estamos em Nida, uma vila histórica de mais ou menos uns 350 anos Nós estamos na entrada, vamos conhecer esses pontos a partir de agora Bora lá para o vídeo de hoje rapaziada Então galera, essa aqui é a entrada da vila, certo? Como o Luiz falou no início do vídeo, essa vila aqui tem mais de 300 anos Ela existe e ela mantém do mesmo jeito que ela era antigamente Vou mostrar para vocês os valores aqui por pessoa 700 ienes adulto e 200 ienes criança Está marcando zero grau, frio, frio Então galera, estamos entrando aqui Vamos fazer a rota diferente deles, vamos lembrar de vocês Estou com o Luiz aqui, que é o guia turístico, conhece o lugar aqui Vai estar mostrando para a gente um pouco dessa vila Luiz, tem mais de 300 anos essa vila aqui, velho? É do início do século XVII Então faz as contas Está no século XXI? 400 anos já Mais de 350 anos Galera, é muito top está aqui vendo isso aqui pessoalmente, cara Muito bonito, cara Olha esse riozinho aqui, ó Aqui pode cuidar ainda a casa, tudo, tá? Pode ver o utensílio das pessoas que viviam na época Estralactites da neve, né? Da neve Olha que legal Tem um gelo aqui, ó Esse aqui é da palha do arroz, tá? Então na época eles plantavam para tirar o arroz E veja que o detalhe aqui, ó Debaixo, na época não existia prego Era tudo amarrado E até hoje é assim, ó A casa totalmente amarrada O estilo da casa, olhando de cima, ó A neve bate lá e cai pra lá Que neva muito, né? Que é na montanha Tudo feito por eles da época, né? Dentro da casa Chega aqui, galera Você tem que tirar o sapatinho Isso aqui é de lei no Japão A lareira da antigamente Tá? Aqui era feita Se reuniam geralmente na sala principal Os tatame Tem as coisas da época deles? Tudo da época deles, tá? Interessante, hein? Mais de 400 anos, velho Isso aqui era para, se tivesse muito frio Era para sentar a casa, né? Legal a estrutura, né? Aí dá para ver os quartos em cima Geralmente tudo em cima, né? Ah, em cima eram os quartos deles Galera, vamos subir aqui no quarto da... Era feito, né? Na época deles Há 350 anos atrás, né? Ah, então aqui eles forravam os... Sim, forravam... Os futons deles, né? Os futons deles, sim, sim Aquilo ali era o tipo o futon deles Que eles forravam aqui para poder estar dormindo E tem mais um pouquinho aqui na parte de cima Gente, olha, é feito aqui o telhado deles, olha Uma palha bem resistente Bem coladinha uma na outra Tudo artesanal, ó Com corda Mais uma casa aqui, ó Vamos entrar nela Mais uma ali Gizanes House Olha o ano 1700 Olha o banheiro Na época de 1700, como que era? Lavatório Aquela é o furor deles Era o banheiro onde eles tomavam banho Legal, hein? O furosão grandão da época, ó